olá galera aí bom dia aqui quem tá falando é o pedra meu jovem olha aí tô aqui no maranhão olha aqui como é que tá nessa época aí olha tudo muito seco e aqui tá o riacho aqui olha aqui ó um dia teve água aliás só chover na época de chuva ele começa a escorrer água por aqui ó mas tá bonito aqui hein gosto dessa época fica seco assim e a impressão que a gente tem aqui essa vegetação tá toda morta né mas quando cai a chuva é impressionante como é que a vida brota aqui é uma coruja de buraco por ali ó que o pessoal chama de caboré aqui ali ó aqui é um riacho aí aqui corre uma água bonita eu tomei muito banho aqui olha mês de janeiro fevereiro aí dezembro também dezembro janeiro fevereiro a água corre aqui mas é isso aí a coruja de buraco ali cantando pavô 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 pavô